Mais de 500 profissionais e estudantes da área da saúde participaram ontem do primeiro simpósio sobre câncer infanto-juvenil em Tubarão. O tema foi voltado ao diagnóstico precoce da doença, que se descoberta em tempo, é capaz de salvar milhares de vidas. Há seis anos, Lisiene foi diagnosticada com linfoma. A doença foi um divisor de águas na vida pessoal e na carreira da jovem, que conseguiu se curar a tempo. Hoje, ela atua como biomédica na Casa Guido, instituição responsável pelo amparo e acolhimento de crianças e jovens que estão em tratamento contra o câncer. Já estive no papel do paciente, na pele de quem recebe um diagnóstico de câncer, que realmente se abre um abismo na sua frente, cai aquela bomba na sua cabeça e você ir agora, você começa a se questionar, a temida quimioterapia, como é que vai ser, se eu vou ter reação, não vou, ou será que eu vou sobreviver ou não. Então, é um momento delicado e a Casa Guido, como um todo, ela traz todo esse apoio a essas famílias. O Ministério da Saúde estima que 80% de crianças e adolescentes podem ser curados quando o diagnóstico é descoberto precocemente. A pauta foi tema do primeiro simpósio sobre o câncer infanto-juvenil, sediado nesta quinta-feira em Tubarão. O evento contou com a palestra do onco-hematologista pediátrico, doutor Amilcar de Azevedo, especialista do maior centro de pesquisa em oncologia da América Latina, situado em Campinas, no estado de São Paulo. Não tem outro caminho de a gente melhorar, além daquilo que nós comentamos anteriormente, que não seja pelo conhecimento melhor da doença e as suas novas propostas. Hoje nós somos na era da imunologia. A questão de quimioterapia chegou num limite, então nós estamos caminhando em um avanço rápido na imunologia. E nós temos também já grandes coisas promissoras aí para os próximos anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada três minutos, uma criança morre de câncer no mundo. No Brasil, o diagnóstico infanto-juvenil se destaca em causas de morte na faixa etária do zero aos 19 anos. Voltado para profissionais e estudantes da área da saúde, o evento reuniu mais de 500 profissionais. Esse tema é um tema extremamente relevante, no sentido que a gente trouxe a comunidade, trouxe a comunidade acadêmica, juntar ensino, assistência e a comunidade nesse tema relevante que é câncer infantil. O evento foi uma parceria da Casa Guido, Anima Unisul e Instituto Inspirale, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, Amurel e Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Tubarão.